Olha a bolinha, Max. Olha a bolinha, Max. Olha os cachorrinhos filhotes. Olha também de cima desse, olha. Olha que bonitinho. Olha esse aqui. Olha aquilo ali. Tá tentando pegar a boca do Max? Cadê a mãe deles? A mãe deles não tá aqui. A mãe deles é pequenininha. Olha, esse é o cachorro bravinho. Esse cachorro não gosta de graça. Não gosta de brincadeira. E esses são filhotes que gostam muito de brincadeiras. Olha, o cachorro fez uma bolinha. O outro já quer a bolinha também. Mas aquele ali não gosta de brincadeira de jeito nenhum. Olha como que ele tá roncando. Olha. Olha. Achou a bolinha. Vamos brincar com a bolinha, cachorrinho? Vamos tomar dele, Max. Mordendo a bolinha. Olha esse daqui. Olha que lindo. Olha o que ele tá fazendo. Ficando a cabeça dentro da boca do outro, olha. Que bonitinho. Olha, esse aqui eu não gosto de conversa. Que isso, cachorrinho? Que isso? Olha o cachorro bravinho. Olha o cachorro bravinho. O cachorro bravinho. E pra Vicky? Que bonitinho. Esse eu não gosto de sair por esse outro. Só não é na boca desse. Vamos manar esse. Vamos ver se ele estava o olho de novo, ó. Vamos montar uma ziquinha pra ele, ó. Ó. Onde ele estalou o olho, ó. Ele cantando pra ele, ó. Hoje tá normal. Onde ele estalou o olho. Deixa eu cantar pra ele. Agora fica normal. Onde ele estalava o olho. Olha que cabeça tá. Pachorrinho. Pachorrinho. Na, 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 na. Olha que as patinhas. Que bonitinho. Que bonitinho o cachorrinho. Olha. O rabinho dele, ó. Olha. Vamos ver os irmãozinhos dele. São seis irmãozinhos. Seis irmãozinhos. Vamos pegar a bolinha e brincar com eles, ó. Achou a bolinha? Pegou a bolinha. Olha lá. Olha a cabeça dentro da boca do... Veja lá. Olha. O que vocês estão fazendo, cachorrinho? Olha, eles gostam... De brincar com os cachorrinhos maiores. Limpia. Ó. Limpia a boca dentro do grande. Ah. Ah. Olha. Olha. Eita do grande. O que que estão fazendo com você? Olha. Olha.